Fala galera, esse é o canal Estação Powery. Hoje eu vou trazendo para vocês mais um vídeo incrível. Um vídeo errado. E não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like e bora para o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre animais de filmes. Você já parou para pensar que todos os animais de filmes são grandes e fofos? São lindinhos, tico-tico. Tipo no filme Quatro Vidas de um Cachorro. Onde o cachorro morre e reencarna várias vezes. Viu, hein? Grande e fofo. E se o nome do filme fosse Quatro Vidas de uma Toupeira Nariz de Estrela? Me diz, você iria assistir esse filme? Hum, ia mesmo? Ia assistir só por causa da bizarrice, né? Desse animal aí. O legal é que o filme do cachorro, ele reencarna várias vezes para encontrar o seu primeiro dono. A coitada da Toupeira ia precisar mais de quatro vidas para encontrar o seu dono. Primeiro que a bichinha é cega. Mas pelo menos ela tem esse focinho para detectar o seu dono. Segundo, ela vive debaixo da terra. Ou seja, ela nunca vai encontrar o seu dono. Na verdade, ela vai encontrar o seu dono ali. Ou melhor dizendo, os restos do seu dono. Agora vamos para outro filme. Que no caso, outro filme de cão. O chamado da Floresta. Uh, que nome mais show. Nesse filme, um cão de estimação chamado de Bucky. Lembrando que ele é o Bucky do Capitão América. Soldado Invernal. É grande e fofo. E ele é sequestrado e acaba no Alasca. Cara, é brincadeira. Alasca? Sério? Quem é primeiro que vai sequestrar um cachorro e levar para o Alasca? Ou levar para o deserto, por exemplo. Então, bora continuar. Lá, o Bucky se cruza com o John. Encorajou os explorador. Se fosse na vida real, esse cachorro já estaria morto. Nos primeiros cinco minutos do filme. Aí eu fico imaginando o pessoal do cinema. Indo assistir. Pagar uma bilheteria de dez contos para poder assistir esse filme. E assistir só cinco minutos e o filme acaba. E o mais legal é ir numa cena onde o cara está conversando com o cachorro. É cada um. Bora lá fazer a substituição do cachorro por outro animal. Deixa eu pensar aqui. Qual animal poderia entrar? Substituir esse cachorro. E se no lugar desse cachorro a gente colocasse o macaco-naringuda? Ele é grande, mas não é fofo. Mas para alguns ele deve ser bonito. Gosto não se discute. Tem alguns que acham o Carlito Tevez bonito. Fazer o que, né? Esses macacos vivem em florestas. Sempre em torno de rios. Pois são ótimos nadadores. Superando em velocidade os crocodilos. Aí eu te pergunto. Como eles vão nadar se está tudo congelado? Mas olha pelo lado bom. Esse coitado vai ter a ajuda do John. O corajoso aventureiro. John também pode levar o macaco nas costas. Olha aí. Dá uma ajuda para o bichinho, né? Esse macaco come de tudo. Insetos, folhas e frutos. É mais fácil o John morrer do que o macaco. O coitado ia ficar triste. Não com a morte de John. Mas porque ele não ia conseguir mais nadar com os crocodilos. Esse outro filme também é bem famoso. E faz muitos marmanjos chorar. Sempre ao seu lado. Como podemos observar? Outro grande animal. Fofo. Mais um cachorro. Arriego. Acho que vocês devem conhecer essa história. É sobre um professor universitário que encontra em uma estação de trem um filhote de cachorro. A partir daí o cão passa a acompanhá-lo até a estação e esperar a sua volta. Até que um acontecimento inesperado altera a sua vida. Basta, né, pessoal? Mais que isso é spoiler. Bora substituir esse cão por outro animal. Isso aqui tá parecendo um canil cheio de cachorro. Deixa eu ver. Podemos substituir esse cachorro por um animal pequeno e fofo. O Ai Ai. Voltamos em seguida com o esporte. Não, pessoal. Não estou com dor. O nome desse animal é Ai Ai. Diz se não é fofo. Só que não. Olha o tamanho desses olhos. Esse primata é aparentado com os lêmures. Esse animal não ia ficar durante o dia inteiro esperando o professor. Só se o professor, para ganhar mais, visto que o professor ganha pouco, né, trabalhasse de noite. Nesse caso, o Ai Ai. Já disse, pessoal. Não estou com dor. É o nome desse lêmure. E o bom é que ele tem uma boa visão. E ia conseguir ver o professor chegar. Também, né? Se eu tivesse um olho desse tamanho e não enxergasse bem. E antes de o professor chegar, ainda dá para fazer uma boquinha. Esse animal tem um de seus dedos maior que os outros. Isso o ajuda a caçar lavas nos buracos das árvores. Aí eu te pergunto. Esses filmes iriam fazer sucesso se trocassem animais grandes e fofos por esses que eu mostrei para vocês? Coloca aí nos comentários. E, pessoal, não se esquece. Deixa seu like, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.